Ganha dividida. Álvares. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Gi. Campos. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Jones. Ele vai para dentro. Pode cruzar. Bola de pé em pé. Está sobrando paciência. Eles tocaram tanto a bola que o adversário adivinhou o que ia acontecer. Roubou. Estamos no comecinho e já tem falta. Olha só. Gi. Campos. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Vai. 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 Ganhou só na bola. Bravo. Campos. Gi. Bravo. Não está sozinho, não. Bravo. E aí, pecou no time. Entrou em impedimento. Jones. Álvares. Vá. Jones. Cortado ali o passe no meio do caminho. Daí, dá para cruzar, hein? Vá. Olha o que ele está aprontando por ali. Gi. Bravo. Campos. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Foi bem na dividida e ficou com ela. Um passe atrás do outro. O time roda a bola sem pressa. Bela bola enfiada. Que belo chute. Defendeu o goleiro. Olha a bola jogada na área. Desarmou na bola. Escanteio. Recuou de cabeça. Está aí o desempate. Vai marcar. Segura o goleiro. Mais qualidade no papel o time tem. Falta mostrar isso em campo. É uma atuação bem apagada. E por isso o empate continua no placar. Ótima enfiada de bola. E manda a bola para o mato. Sem falta. O jogo segue. Vá. Está sem marcação e ele vai avançando. A bola saiu. O árbitro está confirmando. Tiro de meta. Estão cercando ele, hein? G щit. E ele vai avançando. A bola saiu. 2 minutos é o que indica o quarto árbitro. Um dos times dominou as ações no primeiro tempo, mas o 0x0 não saiu do placar. Se o jogo continuar assim, vai ser em... Começa o segundo tempo por aqui. Bola na mão do goleiro. Jones. Vá! Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, passa e não chegou. Jones. Bola fica com o outro time. Campos. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Jones. Já tem companheiro dando opção. Vá! Álvares. Ah, eles estavam indo bem até perderem a bola. Olha, hoje não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Perderam a posse de bola. Opa! Opa! Pou! Morais! 5! Eletight! Uma aula de visão de jogo Boa bola Campos E ela entrou Gol E esse primeiro golzinho Dava maduro, Caio Eles estão bem demais em campo Tiagão, é continuar indo pra cima Pra aumentar a vantagem Foi só no segundo tempo Mas o placar está inaugurado Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Eles fazem a bola correr Nessa dividida a bola sobrou Cortado ali o passe No meio do caminho O árbitro deixou o jogo correr Observou muito bem A lei da vantagem ali Se ninguém chegar Meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Que bola enfiada Passe bem interceptado E aí ela saiu Tiro de meta Vamos ouvir do Caio Ribeiro Se foi lance pra amarelo mesmo Foi sim, Thiago O árbitro acertou Dando a vantagem Na hora da falta Ninguém pode reclamar De absolutamente nada Restam 20 minutos De futebol por aqui Veio aqui atrás Buscar o jogo Está sem marcação E ele vai avançando Foi firme e ficou com a bola Acompanhou bem a jogada E fez o corte Gi Jones Ba Jones Olha aí a virada de jogo Jones O time toca a bola, não se precipita Um entregou a bola de presente para o adversário Chegou na marcação Tem um desvio por ali, lateral Vamos cobrar lateral de novo Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar Confirmar a vitória, Caio Bacana isso, o momento é de incentivar a equipe E eles vão girando a bola com organização Um escanteio que caiu do céu para tentar um empate heróico Bola na área, quem é que sobe? Cruzamento não deu em nada A defesa afasta Que bela chance para sair rápido no contra-ataque O árbitro já vai olhando para o relógio Mas o jogo segue aberto A ideia era boa, acabou não dando certo O contra-ataque frustrado Jones E aquele favoritismo claro Ficou só no papel, Caio Dentro de campo não apareceu O time mais forte não conseguiu impor seu jogo Thiago, a verdade é essa Não está rendendo tudo o que pode O jogo terá dois minutos de acréscimo E aí a zaga fica com ela E o passe não foi bom Interceptação por ali E está encerrada a partida Caio Ribeiro, a zebra veio Olhou